Olha o biquíni que essa beat põe, eu vou gastar todos meus bitcoins Com ela, mais gostosa da favela, quando passa na viela faz de passarela Ao seu lado eu tô vivendo um sonho, sempre que vem uma... Vai morrer ou vai matar ou vai morrer Eu quero ver, quero ver... SANGUE! O que vai sorrir? SANGUE! 3, 2, 1... Vamos passar o Detroit para o príncipe de Michigan Que eu destravo minha minigun Faz o show, 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 você não entende nada É que é sem palhaçada, depois de hoje vira fã O que é que eu vou te matar? Na batalha vou ser sim, vacalha vou ser sim Trabalha sabe por que no final das contas é canalha Sou tipo o Big Biden, na minha boina esconde uma navalha O que é fraco demais? A minha guima é boa e com certeza não é capaz Eu sou tipo o Cartola, eu sou cruel Na boina tem uma navalha, por isso tirei o chapéu E aí, tu faz? Joga a mão e vem! Joga a mão e vem! Isso é essa história de um anão que deixava Anão de Shava Anão de Shava Uh, 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 uh... Pelo amor de Deus, isso só pode parecer ladar E aqui é um anúncio de chava imitando a lacraia Eu não entendo qual é que é desse MC Copio o flow do Breno, isso é o pior que eu já vi Com certeza, parceiro, eu sou ter pesadelo Já que tem a navalha, então disfarça meu cabelo Eu tô acabando com a tua vida Sua rima é muito fraca perante essa batida Plateria pode passar a vibe pra mim também Ele mandou umas rimas aqui, foi clichê E nós é o trem independente Cê sabe, eu fiz teu funeral Desculpa, não tem verguar o lance na final Eu vou fazer essa vida, eu fiz teu funeral Desculpa a levada, isso te mandou pro hospital Ah, teu verso foi uma bosta Mandou três ataques, clichê, me desculpa, foi cinco respostas Uuuuuh Caralho Palmas de palmas de palmas Aê Atenção na votação Para o do quem gostou das rimas de Dereck Uuuuuh Caralho do quem gostou das rimas de Dubey Mano, não sei o que que achou Dereck Demorou então Para mim foi claro Dereck 1x0, mas aí Tudo que foi Joga meu pato aí, meus amigos Puxa, 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 puxa Pode, vai puxar Puxa Desenrolar ou vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Dubeyro ou Puxa Puxa E caralho E caralho E caralho E caralho E caralho E caralho Eu toco funk Sabe que agora o Dereck apanha Pode chamar de MC da Leste Bater em ti Eu gosto mais que lasanha Se você não me levanta No momento eu faço improvisado Me desculpa a criança presente Fuma até cair Quando eu caio eu fumo deitado Esse que é o meu problema Tua levada ela sempre envenena Por mais que o primeiro ele foi roubado Eu não desisto Eu vou contra o sistema Sempre rimando Quem é de verdade sabe Que as tuas rimas só teve impacto Porque tu é uma criança e não passa de fase Mas to ligado mano Que as crianças é o futuro do Brasil Só não o Dereck na minha frente Que ele tava presente Mas depois ele sumiu E aí parceiro Esse é típico de jogador ruim Que sempre julga o aliado Quando perde fica tristinho Bota a culpa na pateia e no resultado E tu quer falar Ó meu parceiro Faz o seguinte Rima em blada Porque da batalha Hoje cê bata Vou tá chorando mais pra sua casa Fato verso Minha rima é verdadeira Não sei se cê pega Porque zl é trincheira Já que minha rima é foda Ela é ferradeira Mas eu chamo Mato do balé Acabei com a família inteira O que é decorada? Ai meu Deus que coisa engraçada Eu não sei se cês perceberam na improvisada Pode falar que é decorada Escreve aí Que cê perdeu para o Dereck na batalha de MC Sempre que vem uma louca acompanha pra ela Fiz o corre lá na loja Porque eu sei que cê adora Quando bola vela Então vem Fica do lado com seu namorado Mas eu sou mais seu amigo